olá meninas e meninos vamos fazer uma linda peça hoje usando uma tampinha de amaciante um retalhinho de algodão cru um pouquinho de lã e muita criatividade vamos para a aula eu peguei uma tampinha de amaciante essa ela mede quatro e meio por um e meio eu peguei um círculo de algodão cru esse círculo mede dez centímetros nós vamos fazer um fuchico ao redor de todo esse círculo lembre-se que no primeiro ponto a gente sempre dá um nozinho para ficar mais seguro e é só alinhavar ao redor de todo o tecido até chegar onde você começou pronto eu vou fazer tudo todo o círculo e volto já com vocês pronto aqui eu já alinhavei todo o círculo eu peguei a tampinha e forrei um pedacinho de manta acrílica ao redor dela veja eu não botei até aqui não até a metade dela mais ou menos só para ficar com o rostinho mais fofinho agora eu venho posiciono aqui no meio e puxo esse franzido vou ajeitando ela bem e aqui eu arremato um nozinho vou puxar esse franzido mais para uma posição só vou cortar aqui essa linha e tá chegando hoje aqui no canal e não me conhece eu me chamo Josine de Nunes próprio do canal Arteira Josine Nunes aqui nós temos vídeos novos toda terça e toda quinta às sete da noite agora eu vou pegar um retalhinho de feltro porque eu peguei esse retalho amarelo porque a lã que eu vou usar é amarela agora se eu fosse usar uma lã preta eu usaria um retalhinho preto se fosse usar lã marrom o retalhinho seria marrom certo para fazer o acabamento fica mais bonito assim eu vou pegar e vou colar de um lado até aqui fica assim vamos ver quanto é que está medindo aqui dois centímetros dois centímetros por dez vou pegar um retalhinho de feltro uma tirinha medindo dois por dez e vou vir colar aqui veja essa parte que está mais franzida e vou passando cola eu posso botando e puxando um pouquinho porque aí o feltro vai aderindo melhor ao círculo aqui vou colar essa pontinha também pronto fica assim agora eu vou fazer o cabelo para o cabelo vou usar essa lã amarela vou pegar uma base de papelão essa mede dez centímetros e vou dar doze voltas duas vezes vou fazer dois truques de doze voltas eu volto já com vocês pronto eu dei doze voltas aqui nessa base de papelão de dez centímetros amarrei aqui no meio e agora é só retirar depois que eu retirei eu venho e abro aqui e separar um lado do outro aqui eu tenho dois tufinhos já agora vamos para a cabecinha esse é o penteado fácil que todo mundo sabe fazer passar um pouquinho de cola aqui pego essa parte do nozinho e vou colar aqui seguro bem aqui eu vou separar seis fios assim esses seis fios que eu separei eu vou colar ele essa parte mais para dentro que para a parte do rostinho ajeito os fios para ficar alinhado vou colar assim desse jeito o o e venho posicionando os fios nessa direção aperto um pouquinho para espalhar a cola do outro lado pronto eu venho aqui eu colei seis fios para esse lado esse aqui eu vou deixar separado por enquanto vou vir pegar outra mecha e vou fazer a mesma coisa só que do outro lado só que colo colo aperta bem e aqui eu vou contar seis fios para separar também pronto seis fios ajeito a posição dos fios para não ficar enrolado e vou e vai ficar cruzado aqui ó puxo para cá venho passo a cola e venho com os fios que eu separei e boto nessa direção passo a mão e aqui ficou separado assim para lá e para cá agora eu vou pegar esse montante aqui e vou juntar com esse lado fazer de novo para vocês entenderem essa parte aqui eu vou juntar com essa parte daqui e essa daqui eu vou juntar com a outra que eu fiz primeiro e vai ficar cruzado venho aqui e faço cola nessa parte do feltro e puxo para cá esse cabelo e é só na parte da frente e atrás não tem cabelo e atrás aqui o acabamento e aqui eu vou pegar um fio da lã e vou amarrar esse cabelo aqui para depois fazer o outro lado um minutinho só eu venho agora e amarro quando tem uma pressão para segurar é mais fácil né mas aqui a gente não tem então a gente dá um jeito e amarro do mesmo jeito dois nozinhos já é suficiente esse lado agora vou fazer a mesma coisa do outro lado a gente não tem uma pressão vem com os fios ajeito a lenho ele direitinho e pôs para cá analisando que é para poder a cola penetrar na lã e assim misturar bem e agora eu vou amarrar do lado de cá Com calma, com paciência, não adianta ficar agoniado. Lembre-se que o artesanato é para desestressar. Não vou deixar você agoniada, viu? Se você fazer com carinho, com amor, vai dar tudo certo. Pronto. Ficou assim o cabelinho dela. Aqui é já botar a fita, é decorar bem bonitinho. Vamos agora para o rostinho. Dessa vez eu vou fazer o olhinho dela um pouquinho maior do que o de costume. Se você faça um olhinho pequenininho, essa eu quero ir com um olhinho maior. Vou vir aqui. Começar como eu faço sempre, né, gente? Primeiro o narizinho, para não confundir vocês. Veja que o rostinho dela, o espaço é pequeno. O narizinho aqui. Bem simples. Bem simples. Já está aqui, eu vou me acertar. Vou fazer o olhinho. Um pouquinho maior a bolinha dessa vez. Vou passar uma bolinha mais pequenininha. Um pouquinho maior. Agora vamos para os cílios dela e a sobrancelha. O piloto número um. Fazer diferente os cílios dela. É sempre fácil ficar aqui em cima. Mas eu vou fazer aqui embaixo. Já para ter uma outra opção de rostinho. Vou fazer o acabamento aqui direitinho. Agora vamos botar a boquinha nela. A boquinha dela. Vou fazer diferente também. Hoje eu resolvi fazer diferente. Vamos para a tinta de tecido vermelho. Vamos fazer... Essa boquinha redondinha aqui. Agora vamos para o maquiagem. Isso, meninas, pode ser um chaveirinho. Isso pode ser um ímã de geladeira. Isso pode ser um marcador de texto. No nosso caso, vai ser um marcador de texto. Me pedir para fazer outro modelinho. Quero agradecer a todos que estão aqui no vídeo comigo. Quero agradecer quem está curtindo. Quem está compartilhando. Muito obrigada. Quem está comentando também. Muito obrigada. Pode deixar a sugestão de vídeo. Viu? Que assim que possível eu vou fazendo as pecinhas que vocês vão me pedindo aqui. E aí Agora vamos botar o brilho do olhinho dela. Eu gosto de pegar... Fazer o brilhozinho com... O palitinho de dente. Que fica mais delicado. Vou pegar... Cuidado porque a boquinha está molhada, né? Outro brilhozinho aqui. Outro brilhozinho aqui. Ou seja, na mesma direção, viu? Quando eu digo na mesma direção, gente, é porque esse aqui eu botei nesse cantinho. Esse outro eu não botei aqui na parte de dentro, não, né? Botei para o lado de fora. Então, ela está olhando para esse lado de cá. Viu? Vamos botar aqui no bochechinho dela. Do outro lado também. E aí, vocês estão gostando da nossa bonequinha. Um pouquinho diferente das outras que eu estou acostumada a fazer. Mas a gente tem que mudar de vez em quando, né? Pronto. A cabecinha dela está quase pronta. Falta os acabamentos. E agora nós vamos para a parte do elástico. Vou deixar secando aqui para não correr o risco de borrar. Vou pegar o elástico agora. O elástico eu peguei em uma tira de elástico, medindo 45 centímetros. Vou juntar uma ponta com a outra. E vou unir essa ponta, dando alguns pontos. Para lá e para cá. Só para prender mesmo. Para ficar mais seguro. Para não ter o perigo de quando for colocar no caderno, no livro, esse elástico escapar, né? Nem quer que aconteça aí. E aí, vou arrematar. Fez voltinho. Já vem aqui e prende. Eu ainda não vou poder mexer nela agora porque o rostinho está molhado. Vamos fazer outra parte agora. Veja que eu peguei 20 centímetros de renda. Eu vou dobrar essa renda ao meio. E vou passar a alinhava com ela assim. Dobrada ao meio. Alinhava toda ela até o final. Pode ser ponto grande, ponto pequeno. Só pode puxar o franzido. Para fazer o acabamento. Peguei no final. Puxo. Eu quero que fique mais ou menos. Desse tamanho. Mas eu não vou cortar agora. Vou deixar para cortar quando eu botar no pescocinho dela. Deixo aqui do lado. Vou pegar esse acabamento. Vou pegar aqui logo ela. Mata a foto. Vou virar. O ar que esteja seco. Botar aqui. Vou vir com o elástico. E vou posicionar aqui no meio. Esse elástico vai ter que passar. Eu vou passar cola desse lado e desse outro lado. Para poder fixar ele aqui no meio. Não estique. Viu? Ele do jeito que é. Normal. Bota a minha cola aqui. E aí. Já curtiram? Já compartilharam? Já comentaram? Estão gostando meninas? Meninos da aula? Mais uma pecinha linda. Várias possibilidades. Aperta bem. Eu fiz esse recorte aqui. Esse recorte do tamanho da cabeça dela. Só que eu deixei com essa parte aqui feito um pescoço. Que é para imitar o pescoço mesmo. Que é onde eu vou colar a renda. E aqui atrás nós vamos passar cola e colar esse acabamento. Para tampar tudo isso aqui. Passo cola aqui no elástico. Porque no que eu boto o acabamento ele vai colar no acabamento também. Para ficar mais firme aí. Vem aqui. Vem aqui. Posiciono. E aperto. Aperto bem. Viro para a minha frente. Agora aqui eu vou vir passar cola no elástico. Para colar aqui. Assim. Aperto. Aperto. Se eu ver. Ficou passando aqui do lado. Olha. Eu venho com a minha tesoura. E vou. Refilando um pouquinho. Esse lado. Mas desse outro nem precisa. Só de um lado só. Então se marca a página está quase pronta. Agora é assim. Eu vou pegar aquela renda que eu franzi. E vou ver mais ou menos a largura que eu vou querer que ela fique aqui. Pronto. Essa largura mesmo que eu quero. Eu já venho aqui. Já vou arrematar. Assim. Vou cortar aqui o excesso. Os moldes. E as medidas. Estarão na descrição do vídeo. Ou seja. Eu vou colar aqui agora. Não se preocupe. Que já está tudo lá. Viu? Quero ver quem vai fazer essa fofura. Aperta bem. Agora vamos fazer um lacinho. Vou botar aqui no pescoço dela. Eu estou usando aqui a fita número 2. Depois você for comprar a fita e olhar o número. Você vai se basear nesse número aqui. Essa daqui. É a número 2. Eu não corto a fita antes de fazer o laço. Primeiro eu faço o laço. E aqui eu vou dosando também o que eu quero. Segura as duas pontas. E faço o laço. E passo por baixo. Viro para cima de novo. E agora é assim o pulo. Então eu faço o laço. Agora eu vou ajeitar as pontinhas que eu quero. Do tamanho que eu vou ficar. Pronto. Eu vou colar aqui no pescoço dela. Quero agradecer a todos que ficaram comigo até o fim do vídeo. Muito obrigada. Agora vamos botar aqui no cabelo dela. Como eu estou fazendo coisa diferente hoje. Eu vou botar. Dois botãozinhos. Um de cada lado. Mas aí você vai botar o que você quiser. O que você tiver em casa. Lacinho, florzinha, pompom. Vai ficar ao seu gosto. Do lado, do outro. Aperta bem. É assim. O cabelinho dela é bem maluquinho. Bem arrepiadinho. E aí? Vocês gostaram da nossa aulinha? Quem diria que um assim. Que estampinha. De amaciante. Ia virar. Essa fofura. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma agenda aqui. Deixa eu botar aqui ela. Esse tamanho do elástico que eu passei. É para um caderno grande. Viu? Com um livro grande. Nós vamos botar aqui. Só para ver como ela fica. Tá vendo? Muito obrigada. Até a próxima aula. E fique com Deus. Beijo. E aí? E aí? Obrigado.